Olá meninas, tudo bem com vocês? Mostrando aqui mais uma comprinha que eu fiz bem rapidinho, uma comprinha simples, o básico do básico, porque eu vou fazer a videoaula com vocês. Eu só tinha um novelo do fio Charme nessa cor, então eu fui lá, comprei mais uma, porque se faltar já tem aqui para mim não ficar feito louca, correndo atrás da linha, né gente? E comprei mais um amigurumi na cor 1289, que eu quero estar fazendo aí mais coraçãozinho amarelo, que eu quero presentear ainda mais pessoas que tem aqui dentro do meu coração, e eu quero fazer esse agradinho aí para algumas pessoas ainda que faltaram. E comprei esses esmaltes super lindos, gente, que esmaltes bonitos, da Impala, não estou fazendo comercial não, não estou sendo patrocinada, mas eu gosto de falar a marca que eu estou usando, tá? E aparentemente parece que são cores iguais essa daqui com essa, ao vivo aqui, parece que são as mesmas cores, mas no vídeo eu estou vendo que essa é mais escura e é mesmo. Então esse daqui, o nome é buquê, é um rosinha bem bebê, bem clarinho. Esse aqui é o amor perolado, eu amo esse tipo de esmalte, tipo cintilante, gente, eu gosto demais. Tem gente que não usa mais, né, prefere os mate, os opaco, eu prefiro assim, eu gosto bem cintilante mesmo. Esse daqui é o Luzia cremoso, é o rosinha mais escuro, esse é coffee, café, né, gente, cremoso, bem bonito, amo essa cor, amo esmalte preto. Esse é o Zaz, cremoso, antigamente a gente usava o Zazá, né, tinha um lilás lindo que o nome era Zazá, amava. Não sei se existe, não sei se é o mesmo, mas aqui só está escrito Zaz, super bonito, achei bem parecido com o Zazá de antigamente, que era colorama, né, brilhante perolado. Olha, dá para usar com esse daqui, lindo, né, bem bonito. E eu comprei esse tom aqui de vinho, é o Donata cremoso, bem bonito. Para estar aí fazendo as minhas unhas, para estarem bem bonitinhas, mostrando aí para vocês no vídeo, quando eu estiver fazendo as minhas videoaulas, né, gente. Essa daqui está bem machucadinha, que eu não sei onde foi que eu machuquei, eu fiz esses dias, mas já está precisando de mudar a cor, né. E é isso, gente, essas foram as minhas comprinhas de final de semana. Comprei também um óleo de ricino, mas foi para minha filha, eu não peguei porque não é meu. Um óleo de ricino e shampoo do neto, o que mais? Uma parafina, né, para quem faz exercício, é sempre bom. E é isso, gente, só isso eu comprei. Eu espero que vocês gostem desse tipo de vídeo, eu vou estar sempre trazendo aqui para vocês algumas coisas que eu, algumas comprinhas que eu fizer, eu vou estar sempre mostrando aqui para vocês. Se você já estiver gostando desse vídeo, curte, compartilha, deixa o like e deixa os comentários aí se você gostou ou não, tá bom? Esqueci também de falar, gente, que eu ganhei um tripé novo. Olha que maravilha, é maior um pouco do que o meu, o meu é bem velhinho, gente, ó, todo descascadinho já, e eu ganhei esse daqui. Não é o tamanho que eu quero ainda, eu quero um maior, mas Deus vai abençoando, né, à medida que a gente vai agradecendo. Quanto mais a gente agradece, mais Deus abençoa, né, gente? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, fiquem com Deus e até a próxima videoaula. Beijos!